O jogo que terminou 0 a 0, Arena Palmeiras ontem, Palmeiras e Santos, o clássico da rodada, separamos alguns lances, o ataque do Santos, Ricardo Oliveira chuta, Fernando Pras rebate e o Gabriel impedido, manda para a rede, gol anulado do Santos. Depois de uma grande defesa do Fernando Pras, estava adiantado o Gabriel, agora o Palmeiras escapa com o Duduque, dribla Renato e bate, Vanderlei, o goleiro Santista aparece para fazer a defesa. Na sequência a bola é colocada para escanteio, no primeiro bom momento do Palmeiras no jogo, outra vez o Santos, Lucas Lima lança para Ricardo Oliveira chutar na rede, só que pelo lado de fora. Outra chance do Santos na partida. Agora Robinho levanta na área e Alexandro cabeceia para fora, com chuva ontem na capital paulista. E agora o Joel ganha do Vitor Hugo, cruza, Gabriel finaliza e o Fernando Pras aparece para fazer defesa, tirando essa bola com as pontas dos dedos. Foi o último lance do jogo no empate entre Palmeiras e Santos na rodada do Paulistão. Agora São Bernardo e Linense, Anderson aqui no lança, manda a bola lá para William Potker e o artilheiro domina bem e encobre o goleiro Daniel, marcando assim 1 a 0 para a equipe de Lins. Jean Carlos toca para Marino, Marino ajeita e chuta com violência no ângulo esquerdo. Um golaço do São Bernardo, de novo, olha, vale mais um replay aí, Marino, final 1 a 1. Em Capivari, Capivariano e Mojimirim, logo com 2 minutos, Bruno Teles avança pela esquerda e cruza para Rony tocar para o fundo da rede. 1 a 0 Mojimirim. Agora a defesa do Capivariano se complica e a bola sobra para o Léo Arthur chutar cruzado, 2 a 0. Após cobrança de falta, o zagueiro Leandro Silva, de cabeça, desconta para o Capivariano, vitória do Mojimirim. Em Piracicaba, 15 RB Brasil, Maílson ganha de Fábio Sanches, rola para Roger, Magal tenta atirar, mas Roger atento, manda a bola para a rede. 1 a 0 RB Brasil, de pé direito o gol do Roger. Reação do 15, Patrick toca de calcanhar para Henrique Santos, ele cruza e Fabinho, põe para a rede. Tudo igual, 4 minutos depois, outra vez Fabinho, agora batendo falta. De virada, 15 de Piracicaba, 2 a 1. Ontem à noite, Osasco, Aldax e Água Santa. Rodrigo Andrade bateu o escanteio, Tietchê cruzou e Felipe Diadema tentou uma bicicleta e olha, colocou lá para o cantinho, 1 a 0 para o Aldax. Agora a pênalti, ele sabe a cabeceia, a bola bate no braço do Felipe Diadema. A cobrança é de Everaldo, 1 a 1. Lançamento de Francisco Alex, olha o domínio aí do Everaldo. Ele carrega a bola diante do Felipe Diadema e arrisca de fora da área para marcar o gol da vitória do Água Santa de Diadema. Hoje pela manhã em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Oeste, Oeste no ataque, Marcelinho Paraíba. Ele abre a bola na direita e Mazinho, de pé esquerdo, finaliza no ângulo. Lindo gol do Oeste. Railan bate para o gol, a bola desvia em Wesley. Ele ainda consegue ficar na sequência com domínio e bater para o gol arrematando 1 a 1 placar final na cidade de Novo Horizonte. E o desempenho, que foi um desempenho, talvez assim, eu não sei se muito melhor do que os últimos. Aí está o gol, o Mauro chamou atenção, o Balsa pedia para que a falta fosse cobrada lá para a marca do pênalti. Ela foi entre a marca do pênalti e a pequena área, chegou o Rodrigo Caio e fez o gol. Aí tem a questão, resultado, desempenho, né Caio? Para quem joga, para quem dirige, o resultado é tudo. Para quem assiste, para quem avalia, o desempenho é fundamental. Isso. Obrigado. 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 Solta a Ferroviária! Outra vez, Juninho. Uma bola espirrada do Wilson, Juninho dominou, soltou a bomba. Cássio chegou a bater na bola, mas ela veio muito forte. Tem a sensação que o Cássio pulou um pouquinho atrasado e a bola entra. A Ferroviária de novo na frente. De trás, Bruno Henrique, tocou aqui na direita para o Fagner. Botou na frente, lindo lance, o cruzamento na área, tirou o zaga na bola, vai entrando! Gol do Corinthians! Giovani Augusto empata o jogo em Araraquara, na marca dos 38 minutos. Numa linda jogada ofensiva do Corinthians, que saiu trabalhando lá do lado esquerdo. A bola girou, veio aqui na direita. Fagner chegou bem demais, bateu cruzado. Ela passa na furada do Wanderson. Mais bate no Giovani Augusto do que ele bate na bola. A bola bateu nele e entrou na falha do Wanderson. Está tudo igual o Belete, 2x2. Tchau! Tchau!